E eu... Tô com saudade... Caralho, olha o climinha que o pai traz pro show, tá entendendo? E aí, meus... O quê? Pronto. Desde que o Neymar fez o gol e fez a pose, minha vida é um inferno, meu irmão. Se já tomei o enquadro, o maluco falou RG? Não, meu irmão, abaixa. Como é que vocês estão, meus irmãos e minhas irmãs? Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Quem não tá num dia muito bem hoje, dá uma olhada aqui pra mim, levanta a mão. Aqui ó, toma uma energia positiva na tua cara, filha da puta. Pensou que não ia ter? Chamou no teu peito. Entendeu? É isso que a gente merece, né, mano? Positividade, relaxar um pouco, fumar um baseado. Tem muita pessoa que é muito bloqueada, gente. Não sejam bloqueados. Meu advogado falou, não pode falar pro povo fumar, hein? Aí eu transformei em piada e agora é arte. Eu lembro do dia que eu fui contar pra minha mãe que eu fumo maconha. Que é isso que você faz se você é maconheiro, tá? Você conta pra quem você ama, quem você é. A gente não se esconde mais. Acabou com essa porra. Exemplo, nossos amigos gay saíram do armário. Porra, a gente vai continuar no banheiro? Todo mundo tem que saber se a pessoa te ama, ela vai te chamar maconheiro. Porque é isso que você é, meu irmão. Maconheira, filha da puta! Mas pra gente que é maconheiro, você é só nosso irmão. A casa da minha mãe não tá bom? A casa que eu cresci, mano, porra, 25 anos naquela casa. Tô com 33, 8 anos só que eu saí de lá. Sou uma criança. Ela tem um corredor. Não sei se na casa de vocês na quebra também é assim. Ela tem um corredor e aí nesse corredor já passa pela cozinha. Que aí você já consegue... Ela já vê. Que ela falou que fez um corredor. Porque se o bandido entrar, eu vou ver quem é. Minha mãe, ela é louca, louca, viado. Não sei como é que atua. E aí eu falei, mano, hoje eu vou contar pra minha mãe que eu fumo maconha. Eu sou maconheiro? O que que eu sou? Comediante. Depois, maconheiro. Verdadeiro. Eu entro. Falei, mãe, cheguei. Minha mãe lavando a louça. Ela falou assim, ó. Graças a Deus. O único filho que nunca me decepcionou. Eu falei, e aí mãe, tudo bem? Ela falou, tá tudo ótimo. Tô meio puto com as meninas, que as meninas sempre me deixam triste. Você não, filho. Você é ótimo. Você é o amor da mãe. Você... Eu ia te abortar, filho, mas... Eu falei, aqui dentro mora um anjo. Aí quando eu vi lá na... Quando passou o negócio em mim, eu vi lá na TV, né? E o médico falou, isso tudo é cabeça, moça. E eu falei pra Deus, eu quero esse menino. Que esse vai mudar a minha vida. O que que você quer me falar? Falei, mãe, fumei maconha. Ela falou, Tiago, pô, dá um tapa na sua cara, é tão raro. Falei, mãe, experimentei maconha e eu queria que a senhora soubesse. Ela falou, Tiago, tudo bem. Posso te falar? Até que durou, hein? Já sei que você anda com esses meninos que fazem comédia. E eu fiquei pensando, não é possível que uma pessoa normal pensa tanta coisa bosta. Se meu filho vai trabalhar fazendo essas coisas, eu vou apoiar. E eu sei que cedo ou tarde ele experimentar isso. Só que eu conheço o filho que eu tenho, por isso que eu nem estou decepcionado. Porque você veio me contar, é isso que eu esperava. Porque eu sou sua mãe, sou sua amiga. Minha pergunta é, fumou e parou? Falei, mãe, é isso aí que eu vim conversar com a senhora. Ela falou, Tiago, eu vou colocar seu nome na igreja. Falei, já colocaram do Snoop Dogg, né mãe? E o bicho está vivão aí. Está fraco, fraco, fraco. Mas quem está forte, ele está forte de espírito. Tiago, você está fumando muito, Tiago? Falei, mãe, defina muito. Ela falou, Tiago, você está fumando muito, tipo, uma vez por mês, chá? Porque assim, meu mundo acaba se eu tenho um filho que fuma 12 vezes maconha no ano. Eu falei, eu jamais fumaria uma vez por mês, mano. A senhora está doida. Ela falou, Tiago, você está com o tom de piada de palco, Tiago. Tá bom. Você está fumando o quê, Tiago? Ela falou, Tiago, você está fumando uma vez por semana, Tiago? Falei, mãe, a senhora vai ficar tão chateada. Ela falou, Tiago, você está fumando todo dia? Eu falei, todo dia não, que acaba, né? Aí a gente tem que ver o traficante. Ela falou, o quê? Eu falei, nada. Diller, dealer, dealer. Ela falou, Tiago, eu não acredito que você está fumando maconha desse jeito, Tiago. Estou muito triste por conta de você, Tiago. E aí, é o ponto que eu vim falar para vocês agora. Se sua mãe religiosa te questionar do porquê que você fumou maconha, eu quero que você olhe na cara dela e diga, mãe, foi um pedido de Deus. Sua mãe vai ficar, puta, vai, irmão. Mas ela vai se questionar, e se for verdade? Porque Deus testa. E aí ela vai falar, qual que foi o sinal que Deus te mandou? E você vai dizer, mãe, a Bíblia é de seda. Ela vai falar algo parecido com, eu vou meter a mão na tua cara, e você vai conhecer mal, né? Eu falei, mãe, presta atenção. Quem é que fez o universo? Por favor, vamos fazer de uma outra forma essa piada. A partir de agora, vocês são minha mãe. Tá? Imagina que a cesárea de cicatriz vem no pescoço. E se você errar ou não, eu quero que você fale como se fosse o filho, tá bom? Então vocês são minha mãe agora. Então eu vou falar com vocês e a minha mãe responde, tá bom? Falei, mãe, eu vou provar para a senhora que Deus quer que eu fume maconha, tá? Tá bom, vou falar mesmo assim que a gente está num show, mãe. Se a senhora negativar, vai ficar ruim para mim, tá, amor? Não atrapalhe o trampo do seu filho, tá? Que a senhora veio para a Ju. Excelente, mãe. Muito obrigado. Mãe, eu vou te explicar o porquê que Deus quer que eu fume maconha, tá bom? Tá bom. Nossa. A gente dói. Também a educação que eu tive foi a senhora que deu, né? Mãe, quem é que fez o universo? Fez. Certo. Mãe, quem é que fez a terra? Fez. Tá bom. Ô mãe, quem é que fez a água? Fez. Tudo bem. Ô mãe, quem é que fez as plantas? Fez. Por que que a senhora tá rindo, mãe? Eu tô com medo. Tiago. Eu fiquei com medo de ser minha mãe de verdade agora. Porque a entonação foi certinha. Mãe, quanto tempo que Deus fez o universo, mãe? Seis dias. Vou te dar mais uma chance, mãe. Seis dias. Seis dias. Porque no último ele descansou. É que a senhora já leu muito a Bíblia, né mãe? Inteira várias vezes, é por isso que a senhora esquece que é muito capítulo, né mãe? Sim, 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 com certeza. Mãe, por que que ele fez o mundo em seis dias e não nos talar de dedo tipo Thanos? Já que ele é Deus Todo-Poderoso, por que que demorou seis dias, mãe? Faz pergunta difícil que eu te bato. Não, faz pergunta difícil que eu te bato. Essa mãe é encrenqueira. Mas vamos outra mãe, outra mãe. Você acalma. Mãe, eu acho que Deus conseguiu fazer o universo perfeito em seis dias. Porque assim, como para qualquer outro tipo de ser, é necessário tentativa e erro para chegar à perfeição. Então, ele foi fazer tudo perfeito. Para fazer tudo perfeito, tem um trabalho. E é incrível que um ser consiga fazer o universo em seis dias. Sim ou não? Sim. Então, você concorda que para entregar tudo perfeito, Deus teve que experimentar tudo que ele mandou? Então, de certa forma, mãe, responda, por favor. Se ele fez a água, ele bebeu? Sim. Se ele fez a terra, ele pisou? Sim. Se ele fez o ar, ele respirou? Sim. Agora, mãe, será que ele fez a maconha para competir com o manjericão? É para fumar, mãe. É muito mais fácil acreditar na história de Jesus se você estiver chapado. Imagina, você está sóbrio e você fala, qualquer pessoa, por favor, qualquer pessoa. Hoje, hoje, você está do lado do Tietê. Um amigo seu olha para você e fala, mano, eu acabei de ver um cara correndo por cima da água. Você, hoje, você manda tomar no cu ou tu olha. Agora, se tu está chapado e você fala, é nada. Só que, geralmente, quando o tema é Deus, as pessoas se retraem um pouco. Por quê? Porque é a educação que a gente teve, tá ligado, mano? Você não pode fazer piada com isso. Você não pode rir disso. Você não pode porque é isso. Porque a mãe te ensinou isso. Porque a igreja te ensinou isso. Só que eu tenho alguns argumentos, como por exemplo, Deus é amor, sim ou não? Sim. Se Deus é amor, amor se aproxima mais de bem-humorado ou de mal-humorado? Sim. Então, por que Deus ficaria chateado com você só porque você está usando o nome dele para se divertir e ser feliz como ele te planejou? Esse que é o ponto. Só que a gente se fecha. Vocês acham mesmo que, enquanto você não está dando risada de pera de Deus, Deus está com o caderninho lá em cima falando, Alexandre? Não aguentou essa, né, Jennifer? Sim, o demônio é traiçoeiro. Ah, mas ele é bom. Eu sei, fui eu que fiz. Jamais. A gente tem que se divertir independente do tema, tá ligado? É por isso que a gente faz comédia, para poder deixar o clima mais tranquilo. Até quando o tema é tão importante para a gente. A gente tem que relaxar. Deus não vai ficar furioso com você porque você riu de piada se o tema for dele, tá ligado? Você acha mesmo que, enquanto a gente está rindo e eu fazendo piada, ele está lá em cima olhando para a gente falando, Malditos humanos. Moleque da cabeça gigantesca. Eu dou um dom para esse desgraçado e ele me humilha perante aos meus. Vou puni-los. Vou puni-los. Ed Macedo, Valdomiro, João de Deus. Eu sou Thiago Ventura. Muito obrigado, senhoras e senhores. Caralho, plateia. Que maneiro. Estava com saudade disso, porra. Ae, para todo mundo que tem uma mãe religiosa que nem eu e precisou admitir que era maconheiro. Eu estou aqui em Roraima com 1.100 pessoas para fazer uma homenagem para minha mãe. Excelente. Em nome da minha mãe e para toda mãe religiosa. E querer as mãos que dá glória a Deus. E querer as mãos que dá glória a Deus. E querer as mãos. Eu estou aqui em Roraima. 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 Respeita. Mãe, eu te amo. Dentro dos Quinn! Porraima, eu te amo! Eu estou aqui em Roraima. E porraima, eu estou aqui em Roraima. Eu estou aqui em communities